Vídeo Gole Como surgiu o primeiro ser humano? O Lorun fez um pedido ao Oxalá. Pediu que ele criasse o primeiro ser humano. O Oxalá ficou muito feliz com esse pedido e começou a pensar o que ele usaria para construir esse ser. Então ele pensou, eu vou construir um ser como eu, peito de ar. Ele pegou um bocado de ar e começou a modelar, a construir aquele ser humano. Quando já estava finalizando, ele percebeu que não deu muito certo. O ser humano já estava se desfazendo, se desfazendo no ar em volta. Então pensou um pouco mais e descobriu que tinha que usar outra coisa, algo que não se desfizesse assim tão fácil. Oxalá andou, andou, encontrou um pau. Resolveu usar esse pau para construir o ser humano. Ele construiu o ser e quando finalizou, ele olhou e viu. O ser não se desfez, realmente. Mas também não ficou muito bom. Ele ficou duro demais. Não deu muito certo. Então andou um pouco mais procurando outra coisa e pensando em outra coisa para construir esse ser. Ele encontrou uma pedra e resolveu usar ela. Ele fez um ser humano de pedra. Só que esse ser também não deu muito certo. Oxalá pensou em usar algo que ele ainda não tinha usado. Um outro elemento. Ele usou fogo. Ele construiu um ser humano de fogo. Mas a gente sabe como é, né? O fogo, ele se consome por ele mesmo. E esse ser humano, antes mesmo de acabar, já tinha se consumido. Oxalá tentou usar azeite, água, vinho de palma e nada funcionava. Nada estava dando muito certo. Nanã Muruku estava por ali, só observando. Nanã vive no fundo das águas do lago, na lama, no barro. Ela resolveu ajudar. Pegou seu ibiri, seu cedro e pegou um bocado de lama que tinha lá onde ela morava. Levou até Oxalá. Ele pegou aquela lama, aquele barro e começou a construir, a modelar um ser humano. Ficou muito bom. Ele gostou muito. O Lorun viu aquele ser e soprou. O ser humano começou a andar. Começou a caminhar por aí. Com a ajuda dos outros orixás, os homens foram povoando a terra e andando por todos os cantos. Mas a gente sabe que quando a gente morre, o corpo tem que retornar para a terra. Volta para Nanã Muruku. Nanã deu a matéria no começo, mas ela quer de volta o que é ser. E aí E aí Se inscreva no canal.